Angola Que veio junto com seus súbditos Acorretados em caos de dor Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Angola Com correntela Um jogo com a minha mina Guilou a recorro Aqui onde estão os homens Do lado cana e açouga Do outro lado cafezal Ao centro, senhores sentados Vendo a folha, cana e o balão, cana e o branco Do outro lado cana e o branco Sempre com o lindo Por nos de trás Eu quero ver 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 A CIDADE NO BRASIL